Quero que prometa Vou engolir meu coração Pra me amar por tempo Nós não sabemos tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é o erro, o presente é o certo Amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente deita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna um ia Quem comanda a festa É ele, Sidor dos Teclados Vou engolir meu coração Pra me amar por tempo Nós não sabemos tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é o erro, o presente é o certo Amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente deita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Tem alguém Tem alguém Se torna um ia Comanda a festa É ele, Sidor dos Teclados E quando dá pra se afogar 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 E quando dá pra se afogar